Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira e eu acabei de terminar de organizar ela do jeito que eu queria então eu vim aqui mostrar pra vocês essa é uma visão geral dela então vamos começar pela parte de cima a parte de cima é assim nesse canto aqui eu tenho um potinho com cotonete pra limpar a maquiagem e eu fiz um DIY ensinando como fazer ele então se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui embaixo e aí tem esse potinho de cotonete esse com algodão e esse potinho branco aqui é um potinho que tem coisas que eu uso quase todo dia então aqui tem lixa de unha tem pinça, tem tesourinho por trás tem um primer e tem um tônico esse aqui daqui aqui do lado tem a minha necessaire de todo dia que eu tenho que tirar daqui por na minha bolsa mas essa daqui ela é da Forever 21 e eu também já gravei vídeo mostrando ela aqui tem esse espelhinho que eu comprei no Walmart de Orlando ele é muito bom esse lado aumenta e aqui atrás ele é normal e aqui tem essa caixinha aqui que veio com alguns produtos da Benefit que eu tirei mas eu gostei da caixinha então eu deixei ela aqui aqui em cima tem algumas coisas que eu uso todo dia tem o meu relógio tem uma pulseira tem esse potinho aqui super fofo aqui eu coloco alguns grampos e alguns brincos assim e aqui do lado dele tem essa girafinha que é da Etna eu deixo ela alguns anéis dos pequenininhos que eu gosto de usar aqui do lado tem esses dois baldinhos que eu comprei na Tokstok e tem todos os meus pincéis desse lado são os pincéis de rosto e desses lados são os pincéis de olhos nessa primeira gaveta eu tenho a maioria das minhas coisas de pele então primeiro tem esse quadrado aqui de eclito que eu tenho todas as minhas bases então eu tenho Maybelline Rimmel, outra da Maybelline tem da NYX tem da ELF da L'Oreal outro da ELF tem esse aqui da Heaven tem da Avon tem dois daqui nesse pequenininho aqui eu tenho todos os meus corretivos então aqui estão os líquidos e aqui um creme então eu tenho o Super Stay da Maybelline tem esse aqui que já tá no fim que é da Avon tem esse aqui que vem em iluminador com o corretivo da ELF tem o Dream Umitante da Maybelline tem esse aqui da Revlon e dos de creme tem o Some Kinda Gorgeous da Benefit tem o Studio Finish da MAC e tem esse da Canceler Nodiar da NYX aqui atrás eu tenho os meus pós então eu tenho esse da Kiko tem o Stay Matte da Rimmel London a base em pó da NYX tem esse daqui que é da Impala eu acho tem o Fit Me da Maybelline e aqui do lado eu tenho primers para o rosto então eu tenho esse da ELF eu tenho o Pore Fessional da Benefit esse aqui é em miniatura tem o Pore Filler da NYX e esse creme aqui para o olho que dá Hard Candy nessa segunda gaveta eu tenho mais coisas para o rosto então aqui eu tenho os bronzers tenho o bronzer da NYC tenho esse de bronzer aqui da NYX esse da Milani da NYC de novo tem esse aqui da ELF esse aqui que vem o bronzer e o blush e esse aqui da Forever 21 que é meu preferido aqui do lado eu tenho os blushes então eu tenho o Cheek Glow da NYC da ELF tem esse mosaico da NYX da Milani dois da NYX eu tenho dois dos blushes em creme da Maybelline esse aqui laranjinho e esse aqui rosa e tenho o Bene Tint da Benefit aqui atrás eu tenho o iluminador aqui eu tenho o primer para olhos então eu tenho esse fixador de glitter da Colossus tem a base de sombras da NYX tem esse pó que da ELF para olheira tem o Stay Don't Stray da Benefit que é primer para coletivo e tem o primer de sombras da ELF que vem junto com a NYX aqui do lado eu tenho coisas para sobrancelha ali atrás tem Curvex e esse negócio aqui de ajudar a passar rímel essa gaveta aqui é só de sombra unitária e paletinhas então eu tenho essas sombras essas colores da Maybelline aqui eu tenho sombra em roll-on aqui eu tenho glitter e pigmentos aqui atrás eu tenho os trios, dulzes, paletinhas de sombra aqui do lado eu tenho sombras unitárias essa gaveta é a minha preferida porque eu sou viciada em batons aqui eu tenho todos os batons que eu mais amo tenho os da MAC tenho esse daqui da Chanel todos esses daqui são da NYX esses dois aqui são da Kiklo esse aqui é da MAC que é um dos meus preferidos esse aqui é da ELK esse é da ELF esses dois são de farmácia esses dois são da Bikibi esse aqui é da Kiklo de Experimência esse aqui é da Luz aqui também eu tenho alguns batons que eu uso mas nem tanto aqui eu tenho duas paletinhas de de maldó aqui eu tenho todos os meus palmos da IOS eu também fiz post sobre eles no blog então eu vou deixar um link aqui embaixo aqui pra você ver também aqui eu tenho batons de farmácia de lápis ou lápis de boca aqui atrás eu tenho alguns palmos hidratantes e aqui eu tenho alguns gloss então eu tenho esses dois aqui da NYX que são aquele gloss que passa e depois seca aí fica mate na boca eu tenho um gloss que eu não costumo usar muito da VON tenho esse nude aqui da NYX tenho dois daqueles de bisnaguinha tenho esse aqui que é da Chanel tenho outro aqui de bisnaguinha que também é do Walmart outros pequenininhos e esses dois aqui são da Rimmel essa gaveta aqui não tem quase nada então nesse divisor aqui eu tenho esse lápis de olho e sombra aqui tem delineador em gel então eu só tenho dois tem esse aqui da L'Oreal e esse aqui da Maybelline aqui eu tenho os cílios dos tizos e as colinhas aqui eu tenho as colinhas aqui eu tenho o Rimmel aqui eu tenho lencinhos medecidos pra limpar o rosto tem esse espelhinho aqui e aqui tem aquelas esponjinhas e coisinhas que já vem nas paletas na última gaveta eu tenho todas as minhas paletas de sombra então eu tenho a Naked 1, a Naked 2 eu tenho essa daqui da Elf que é linda tem a Review 2 da Coastal Sands tem essa de glitter da Clare tem essas duas aqui pequenininhas aqui entre o criadinho outro e a penteadeira eu tenho esse potinho aqui que tem as coisas que eu uso todo dia então eu só tenho a base que eu uso que é a Comber Girl e a Defossys e a Mega Plush e aqui atrás também eu tenho esse potinho e tem um monte de cupcake que eu guardo em alguns acessórios de cabelo a penúltima coisa que eu comprei foi esse vestido aqui que é meio amarelo e branco e aí é a coisa mais fofa ele fica bem apertadinho aqui assim parece um moleque e atrás e é aberto assim e aí e aí e aí